Há 29 anos, a população de Pouso Alegre e região aguardavam ansiosamente a inauguração do primeiro shopping da cidade e do sul de Minas. As campanhas publicitárias da época ressaltavam a expectativa daquele momento. O futuro chegou. Pouso Alegre tinha pouco mais de 80 mil habitantes. O projeto foi realizado pela empresa Sotegel. A tão aguardada festa de inauguração ocorreu em outubro de 1991. Para as primeiras semanas, foram anunciadas 175 lojas, além de cinema, restaurante e área de lazer com espaço infantil. Tinha até carrinho de bate-bate. Um grande atrativo era o elevador panorâmico. O empreendimento foi um grande sucesso na época. Quem não se lembra do jingle? Ao longo dos anos, a cor do shopping mudou algumas vezes. Nestas imagens, vemos uma fachada mais colorida. Várias lojas se destacaram. Usa Shopping, Carex, Traços de Época, Alcana, Video Vício, Brasimport, entre outras. Os jovens se divertiam e passavam horas na LKC e na Pro Games, como esses garotos jogando Street Fighter 2. Quanta saudade! Também marcaram época os desfiles de moda e as promoções com a presença de artistas da TV. Estas são imagens do concurso Garota P.A. Shopping, de 1995. O cinema também teve seus momentos marcantes, como a estreia de Titanic em 1998, que recebeu, inclusive, caravanas das cidades vizinhas. E quem não se lembra desse Papai Noel gigante nos anos 90? Em meados dos anos 2000, foi a vez da febre das lan houses, destaque para Cybercaven no segundo piso. Muitos romances também começaram com encontros marcados no P.A. Shopping. Mas com o passar dos anos, o shopping foi perdendo a sua visibilidade como um centro de compras. Começou então uma adaptação do lugar como uma galeria comercial. Em 2009, passou a se chamar Galeria P.A. Shopping. Hoje, conta com 92% de suas salas ocupadas. Inclusive, abriga um moderno cinema, com três salas de exibição. Quantas lembranças e recordações! E você, qual é a sua história com o P.A. Shopping? Marque nos comentários seus amigos, que vão se lembrar dessa época inesquecível. Espero você! O P.A. Shopping Center em Poço Alegre. P.A. Shopping Center, agência em Portugal. Produção e realização Pouso Alegre.net Inscreva-se e oportunsticks! Nome 19 Obrigado.